Fala galera brasileira, quem fala é o Sherry, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema Soul Sublimation do Volcar Anatomia e esse sistema é muito mal explicado no jogo e a gente vai tentar explicar ele aqui pra matar a dúvida que todo mundo tem sobre esse sistema. O Soul Sublimation é um sistema que faz seu personagem renascer, né, entre aspas, pra poder ganhar mais status, mas quanto mais status ele ganha, né, e como isso exatamente funciona? O jogo tenta falar aqui pra você, né, que Sublimation, a alma do seu personagem vai reverter ela pra level 1 mas vai aumentar o seu status por 5 mil e quando você ganha a level de novo você vai ficar mais forte. Não faz sentido, você não ganha 5 mil de status, tá? Isso aqui confunde muitos jogadores. E aí você consegue, né, fazer esse sistema usando esse Key of Guidance. Esse Key of Guidance a gente consegue em eventos e também aí em recompensas de algum... concluir algum status ou às vezes por login especial, esse tipo de coisa. E pra poder fazer o Soul Sublimation, o que a gente precisa, né? Precisa que o personagem esteja em level 99 e pra chegar na level 99 ele tem que já ter feito todos os limit breaks do jogo. A opção vai aparecer assim que você usar todos os livros, tá? Mesmo que o seu personagem não esteja no máximo. Olha aqui, a minha Elia tá em level 89, a opção já aparece, mas eu não posso fazer, tá? Ele fala que é o level 99 necessário. Então o que a gente vai fazer? Eu já fiz aqui no vídeo em inglês a Soul Sublimation da Eventide Hackery, tá? Opa, pera aí, deixa eu sair daqui. Vou voltar mais uma página. Aqui, a minha Eventide Hackery acabou de fazer, né? A gente também ganha essa estrela colorida quando a gente faz o Soul Sublimation. E esse sistema, né, é muito custoso porque você vai ter que fazer depois o Limit Break de todos os livros de novo. Mas antes disso, vamos só tentar abrir aqui, né, a parte que o jogo tenta te explicar como ele funciona. Vou abrir aqui que eu vou fazer com a Leone, né? Eu guardei ela pra isso. Quando a gente clica aqui em Soul Sublimation, tem um item de interrogação aqui embaixo. Quando você clica, o jogo tenta te explicar como é que o sistema funciona. Ele fala que seu personagem precisa ter o level 99, você usa o Key of Guidance. E depois que seu personagem revertido ao level 1, você vai ganhar mais status, tá? E aí não tem efeito no Part Skill, porque você já aprendeu. O Part Skill não vai embora mais. Aí a gente clica aqui, essa página aqui, não dá pra entender bulufos o que eles falam. Falam que você pode... A tela mostra quantas vezes você pode fazer esse sistema. E que você poderia fazer mais de uma vez se fosse disponível. Mas não existe isso ainda no jogo, nem no Japão, tá? Então vamos fechar isso aqui. E eu planejei aqui uma imagem pra tentar explicar como é que isso funciona de verdade, tá? Por causa que é muito confuso, né? Tem outras coisas que o jogo não te diz. Então eu vou abrir aqui a imagem. Só um segundo. E pronto. Vamos abrir a imagem. Vamos lá. Isso foi antes de eu fazer a sublimação com a minha Eventide Hackery. Então, o requerimento é o quê? O personagem está em level 99 e usar o Key of Guidance. E o resultado? Ah, o resultado é o nível resultado pra level 1, né? Só que é chamado de SS level 1. E o status cai pra próximo de level 75. Essa é a maior primeira dúvida que o pessoal tem, né? Como assim você perde status? Sim, você perde status no começo. Depois você passa a ganhar mais e compensa esse sistema, né? Você perde um pouco de status. É que nem quando você faz evolução de estrela em outros jogos de gacha, né? Você perde um status e depois o seu limite é maior. E aí, também uma coisa que é mantida é o bônus de True Power, tá? O bônus de True Power, pra quem não sabe, deixa eu até tirar essa imagem e mostrar. É quando você tenta equipar uma arma aqui no seu personagem e aí aparece aqui em cima True Power. Aqui, ó. Level 50. Quando o seu personagem tem level 50 ou mais, equipando uma arma de 6 estrela, ele ganha 20% a mais de bônus baseado nos status da arma, tá? Isso vai ser mantido, mesmo que o seu level seja 1, porque você já passou pelo level 50 original. Então, vamos voltar pra aquela tela lá. Sou sublimation, vou abrir a imagem de novo. Aqui, a estrelada do level do personagem vai ficar vermelha. Isso a gente viu na imagem da minha eventagem rápida, né? Que eu já fiz. E os benefícios é, os status vão aumentar em 5 mil do limite deles, tá? Você não vai ganhar esses 5 mil. O que acontece é que o jogo tem o limite máximo de 9.999 pra status. E quando você faz o seu sublimation, ele vai subir pra 14.999. Tem outras formas de aumentar esse limite, mas a forma mais tradicional e fácil é fazer o sublimation. Chegar a 14.999 faz muita diferença. E é necessário no fim de jogo pra enfrentar bosses aí bem difíceis e vão precisar do máximo de ataque, né? E não é tão difícil passar de 9.999 nesse jogo por causa do party assist, né? Que é você usar os personagens que não estão em batalha pra dar mais status pra você. Então, facilmente, eu passo os 9.999 tranquilamente. Então, eu tô precisando fazer isso com essa personagem e com a minha Leone. Eu já acabei de fazer com a mentade de Hakurei. E agora eu vou fazer com a Leone. Aí eu vou falar sobre os benefícios, né? O status aumentou 5 mil a alcançar os status antigos ao chegar em um level 50 do SS. Isso mesmo, galera. O seu personagem só vai passar, né, de volta pro level que ele tinha antes de fazer o Soul Sublimation quando ele chegar em um level 50 de novo. Eu vou mostrar aqui comparando com a minha Eventide Hakurei. Vamos abrir ela aqui. Deixa eu fechar essa imagem nesse momento. Eu vou aqui abrir a minha Eventide Hakurei. Clicando em Back aqui. Vamos lá, Eventide Hakurei. E eu vou entrar aqui no Experience Bid e vou aumentar o level pra 50. 51. Veja bem. Eu vou abrir e fechar a imagem. Olha só. Olha os status. Tá bem próximo. Não é exato porque a conta deles é quebrada. Então, os status estão bem próximos do que ela tinha naquela época, né? Na verdade, ela tem mais HP aqui. O HP passa um pouco do limite. E aí, é isso aí. Tá vendo? O personagem volta a ter os status que ele tinha mais ou menos em level 50, 51. E aí, todos os status que ele ganhar depois do level 50 vai ser adicional. São levels que vão passar do limite anterior. E aí, a gente se pergunta, né? Vamos ganhar muita coisa nesses 50 levels que passam depois dos 50? Não exatamente. Por quê? Os level ups... Deixa eu só fechar aí. Opa. Os level ups são pela metade do valor original. Tá vendo aqui, ó? Os level ups após o Soul Sublimation dão metade... Tá escrito metado aqui, desculpa. No valor original. Isso mesmo. Se um level te dava 10 pontos de ataque, quando você tinha... Antes da sua sublimação, vai te dar apenas 5 agora. Por isso que você levou 50 levels pra poder alcançar o level 99 que você tinha antes. Sendo que seu status foi revertido a 75. 50, metade 50, 25. Entendendo? Então, 25 levels originais é uma mesma coisa que 50 levels de Soul Sublimação. Então, o que acontece é que você vai ter só agora mais 50 ou 49 levels pra ganhar mais status pro seu personagem. E isso é o... Mais ou menos 25% a mais de incremento no status final do seu personagem. Esse é o resultado, tá? E aí é o que eu tô falando aqui. Level 99, o pai, Soul Sublimação, é cerca de 25% a mais do status. O que seria aí em torno de um personagem com level 125. Entendeu? Essa seria o resultado. A Soul Sublimação, level 99, é exatamente igual o que você teria de level 125 se o seu personagem fosse... Não precisasse de Soul Sublimação pra chegar a esse status, entendeu? Então é isso. Bom, eu vou mostrar agora como é que é o sistema, né? Eu vou fazer isso com a minha Leone. Pra mostrar bem pra vocês. Vou fechar a imagem aqui. Vou voltar pra Leone. Cadê a Leone? Aqui tá a Leone, né? Eu vou aqui no Soul Sublimation. Vou clicar aqui e usar a minha Key of Guidance. Aí o jogo fala que vai aumentar o status por 5 mil. Não é aumentar o status. Aumentar o limite do status em 5 mil. Aí a gente clica aqui em Yes. Aparece essa tela aqui. E fala que a alma dela foi Soul Sublimada. E você acendeu um maior plano. Aí o status cai, né? Ela tem Potential Force e tal. Então comparem com a imagem que eu mostrei da Eventide Hackery. Porque o Potential Force da Eventide Hackery é zero. Eu não investi nela justamente porque eu queria mostrar isso pra vocês. Então, ela ganhou menos status. E a gente vai ter que fazer todos os Limit Breaks de novo, né? Veja bem, a gente tem que usar todos os livros de novo. Fica aqui e faz o Limit Break. Esse também é um ponto ruim, né? Disso aqui. Porque o último livro é tão raro, né? O livro 5 que usar ele duas vezes no mesmo personagem é muito custoso. Vou fazer aqui o Limit Break da Leone até o máximo. Vou fazer mais um aqui. Esse é o quarto, né? E aí a gente vai fazer o quinto, que é o Nameless Hero Memory 5. Eu só tenho 20 dele, veja. Eu sou um jogador de A1. Eu tenho necessidade muito desse livro aqui. Muita gente precisa dele, principalmente quem tá começando agora. E aí eu vou usar ele porque a Leone é uma personagem que eu vou ter o máximo mesmo. Então, tranquilo, posso usar. E aí o jogo fala, ó. Esse personagem alcançou um limite máximo. Não existe mais do que uma sua sublimação. É só uma estrela que a gente pode conseguir. Talvez no futuro eles lancem uma segunda parte disso aqui. Mas não agora. Então é isso, galera. Façam isso se vocês puderem. Vai dar trabalho fazer todo o level de novo. Mais 25%. Apesar de não ajudar tanto, como se pensa, ajuda sim. E o maior benefício, logo de cara, é ter acesso a mais de 5 mil de status. Eu consigo passar de 9.199 com a Leone facilmente. E ela nem tá com o máximo de potencial força, hein? Então, esse sistema era necessário. Eu nem tava usando mais ela só pra poder fazer o vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Comenta, like. Dá o like aí. Ajuda muito, viu? Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!